Oi, amores! Boa noite, tudo bem com vocês? Olha onde estamos, galera! Aquela loja que eu estava vindo sempre, que agora eu dei uma pausa, mas hoje nós tivemos que voltar nela porque a gente está precisando comprar a máquina de lavar e secar. E aí encontrei essa daqui, que ela é novidade aqui nos Estados Unidos, pelo menos para mim é novidade, eu não conheço ninguém que tenha. Eu nunca limpei nenhuma casa que tivesse essa máquina, eu achei ela super interessante, eu sei que no Brasil já tem ela, porque eu sigo uma menina de Belo Horizonte, que ela comprou recentemente uma máquina dessa. Essa aqui é aquela máquina de lavar roupa, que ela lava e seca na mesma máquina, dois em um. E ela é linda, ela ocupa menos espaço, menos tempo, porque você vai colocar a roupa, você só vai tirar a roupa quando estiver seca, não vai precisar mudar de uma máquina para outra, tem várias vantagens. Eu queria saber se alguém aqui conhece essa máquina, se tem, se vocês têm, se tem algum amigo que tenha, para me dar alguma informação, se essa máquina é boa, se vale a pena, ou se não vale a pena. Eu andei vendo na internet alguns reviews e tem muitos comentários positivos, mas também tem muitos comentários negativos, então a gente nunca sabe, na verdade, né? Os negativos, os pontos negativos são que a roupa demora muito tempo para secar. Aí eu falei, vou fazer uma live, porque quem sabe alguém na live tenha essa máquina ou conhece alguém que tem. Porque se eu conhecesse alguém que tivesse, ia me facilitar muito, né? Porque eu ia perguntar à pessoa, Fulano, e aí, essa máquina sua é boa ou não é? Mas assim, eu pessoalmente, né? Não conheço ninguém que tenha, que tenha aqui uma máquina dessa. Gente, olha, ela é linda, linda, tem um tamanho muito bom da marca, essa marca aqui, ó. Olha aqui dentro dela. Tá vendo? Bem bonitona, espaçosa. Olha. Aí aqui tá falando, ó. Ela é dois em um, ela demora duas horas para lavar e secar, o que é um tempo muito bom e é o tempo regular também de duas máquinas, né? Que fosse uma para lavar e a outra para secar. É mais ou menos esse tempo também que demora. E ainda tem essa vantagem, ó. 50% mais economia de energia. Maravilhoso, hein? É muita coisa boa, muita propaganda, hein? Será que realmente ela é isso tudo? Olha aqui. Gente, eu tô super na dúvida. O que vocês acham? Aqui no Brasil, nunca vi em loja nenhuma. Cláudia Moreira, beijo Cláudia. Aqui nessa loja que nós estamos, por isso que eu falo pra vocês que eu acho que tá chegando isso aqui nos Estados Unidos agora, que essa daqui é a única máquina que tem aqui na loja. Sabe? É a única. As outras, todas são duas máquinas. Uma de lavar e a outra de secar. Aqui o negocinho de colocar, ó. Amaciante. Tem dois, olha só. Dois compartimentos. Esse aqui de cima, ó. Aqui coloco detergente. Aqui, é... Água sanitária. Aqui, amaciante. Tem esse aqui também, ó. Achei esse aqui diferente. Gente, que isso, ó. Tava falando pra apertar aqui. Ah, ou tem que puxar mais. Ai, meu Deus. O trem tá saindo. Ih, saiu na minha mão. Socorro. Acho que é assim mesmo, né, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não. Tô conseguindo, não, gente. Ó, tá falando aqui pra empurrar, ó. Mas, ok. Ah, tá. Você apressiona aqui. Se você quiser tirar esse negócio, igual eu tirei. Ah, tá. Ok. Bom, então é isso, gente. Esse aqui, mesma coisa. O negocinho sai. Ah, tá. Entendi. Ai, meu Deus. Como é que põe agora? Ixi, Mari. O que isso que dá com a pessoa curiosa que tá mexendo demais? Tá vendo? Consegui, galera. O que vocês acharam, gente? General Electric é uma marca boa, famosa. Mas, nunca vi essa máquina de lavar roupas aqui no Brasil. Luzia. Beijo, Luzia. Amiga, parece funcional, mas não é boa, na minha opinião. Demora muito pra secar e não seca direito. Bruno, isso que eu li muito, amigo. Eu li muito sobre isso, sabe? A maioria das pessoas que tem reclamação é essa reclamação. Demora muito pra secar. Ah, eu não mostrei pra vocês o preço. Gente, eu não mostrei o preço, né? Eu prefiro separadas. Eu tenho separada e a minha de lavar estragou. Fiquei com a secadora. Aqui no sul é muito frio e chuvoso. Ângela Leite. Beijo, Ângela. Eu não mostrei o preço ainda pra vocês. Vou mostrar agora, galera. Olha quanto que ela está custando. Que absurdo. 3 mil dólares, praticamente, porque vai sair com imposto. Ela é linda, mas ela é muito cara. Olha isso, amigo Miguel. Tá vendo? Aqui tá especificando. Ó, o doizinho. Nananana. 3 mil dólares, gente. É o preço de... De du... Não. Ela é o preço de 3 máquinas. Porque as máquinas aqui, as mais caras, tá mil e poucos. Então, achei o preço dessa muito exorbitante. Jandira, casa grande. Beijo, Jandira. A Maria Bezerra assustou com o preço. Pois é, Maria. Tá muito caro, né? Misericórdia. Sônia Maria. Beijo, Sônia. Gente, não vale a pena, né? O que vocês acham? Melhor comprar duas mesmo? Eu tô achando, hein? Melhor levar duas do que levar só uma por esse preço absurdo. Aqui é o filtro, ó, da secadora. Né? Que toda vez que você seca, você tem que trocar. Aí, aqui, você tira os pelinhos. Volta ele. Ciclos normais, delicado, a toalha. Aí, aqui, pra secar. Eu tenho medo de comprar e me arrepender. Depois, ter que ficar naquela luta de ter que devolver, ter que trocar por outra, sabe? Aquelas... Ai, gente, eu tenho preguiça desse negócio de loja, de trocar produto. Ai, muito complicado. Mas eu acho que eu vou ficar, preferir comprar duas, hein? Vou gastar menos. Eu já sei que, pelo menos, as máquinas não têm tanta reclamação a respeito de tempo de secagem das roupas. Tá vendo? A única que tem aqui na loja é essa. Aqui as outras, ó. Tá vendo? As outras é tudo normal, ó. Uma de lavar, uma de secar. Olha essa, gente. Electrolux tá muito linda. E ela tá bem caro, ó. 1.048, mas ainda tá mais barata do que comprar aquela lá que é 3.000 dólares, né? Olha que linda. Ó. Ah, e detalhe, gente, que eu não falei pra vocês aqui na live. Eu tô até gravando um vídeo. E como lá na casa antiga, a minha máquina é dessa daqui, de abrir por cima. Que eu adoro, né? Só que a máquina lá na casa antiga, ela fica na garagem. Como agora, graças a Deus, a nossa lavanderia é dentro de casa. Então, nós decidimos comprar nesse formato aqui, ó. Que abre pra frente. Pra gente poder colocar um... Fazer uma bancadinha aqui em cima. O Zézio vai colocar uma pedra pra dobrar roupa. Nossa, gente, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu tô muito encantada em ter lavanderia dentro de casa. Ah, era meu sonho. Olha só a quantidade de máquinas aqui, ó. Olha que lindas. Mas a que a gente quer é... Dessas aqui, ó. Desse modelo. É uma mais linda que a outra. Olha só. Essa daqui, gente. 828, tá vendo? E essa daqui também, 828. Vai sair a menos de 2 mil dólares as duas. Ó. Que linda essa cor, né? Tá tão diferente, ó. Uma azul. Ó, Zézio. Vai, sumiu. E aqui tem essas, ó. Olha que lindas. Lindas demais. Só que eu tô achando que nós vamos dar um pulinho no Home Depot, na outra loja que fica aqui em frente, pra gente poder, sabe, tirar aquela duvidazinha? Se a gente realmente compra aqui ou compra lá. Vai que lá tem algum modelo mais em conta que não tem aqui. Ó. Essa aqui é de secar. 948. De lavar também, o mesmo preço. Bem linda. Essa aqui da LG, ó. LG. Bom, galera, é isso. Vou procurar o Zézio, porque eu acho que ele tá querendo ir lá no Home Depot. Aí, acho que a gente vai dar um pulinho lá, mas eu preciso achar ele. Ozeias! Ué? Felipe! Ué, onde que eles se enfiaram, gente? Ozeias! Hello! Lipe! Ai, que raiva! Me abandonaram! Gente, os homens sumiram. Ai, gente. Vou finalizar a live, eu preciso ligar pra ele. Porque daqui a pouquinho a loja fecha. E eu queria muito comprar hoje. Se eles pudessem já entregar amanhã, pra eu já começar a lavar roupa. Olha só. Decoração de Natal. É mole? Gente, nós ainda estamos em setembro. E o povo já tá atropelando as coisas, ó. Olha aqui. Não é brinquedo não, hein? Papai Noel muito caro. 300 dólares. Tudo bem que ele fala, ó. Ele mexe a cabeça. Acho que deveria continuar com a lava e seca separada, como já é acostumada. Às vezes é mais demorada a secagem com a junta. Pois é, Eliana. Eu acho que eu vou preferir comprar separada, viu? Pra não correr o risco de comprar aquela caríssima e depois me arrepender, né? Mas, ó, já cheio de árvores de Natal, cheio de decorações aqui. Ai, gente, olha que lindo. Hoje mesmo eu já tava pensando, será que eu decoro minha casa pro outono ou eu já começo a decorar pro Natal? Hoje eu tava com essa dúvida. Meninos, vamos! Achou alguma coisa interessante? Então vamos lá, porque senão vai fechar. Ô, Lipe, deixa a esponja. Porque se a gente for... Ô, às vezes me assistindo. Vamos, amor. Se a gente não achar lá, a gente volta aqui pra comprar. Eu compro a minha esponja. Aqui não pode sair, não, gente. Pode. Tá falando que é só saída de... Aqui não pode. Abaixa o volume, por favor. Eu tô gritando ali no celular dele. Aqui, amor. Existe, existe. Aqui, ó. Ele tá distraído ali, gente, acompanhando a live. Vê se eu aguento. Oi, você também. Que hora você vai fechar? Oh, ótimo. Gente, fecha dez horas da noite? Que maravilha! Então vai dar tempo. Da gente voltar aqui, Lipe, se precisar. Oi. Olha o toro caiu aqui, gente. Do céu, ó. Ó, uma coisa que a gente precisa comprar, ó. Aqui, ó, Zézio, falei pra você. Eu quero uma pequenininha assim, ó. Olha lá aquela de duzentos e setenta e nove lá, ó. A menorzinha. Nossa, ainda tá caro, hein? Ah, tem a de duzentos e cinquenta. Nossa, ela é pequena e tá tão caro. Aff. Deixa eu ver. Olha que dó, gente. O tanto de churrasqueira que fica aqui, assim. Olha, fica tudo molhando na chuva. Que bonitinha, pequenininha ela. Essa daí tá boa, né? Tem umas que dá pra pôr chapa. Olha aqui, essa daqui tem chapa. É um queimador. Hã? É um queimador. Ah, é um queimador? Duzentos e cinquenta, gente. Olha, tá tão bonitinha. Quero uma churrasqueira pequena. Não quero uma grandona, não. Ai, gente, nós vamos lá na outra loja. É só atravessar a rua, ó. Tá vendo? Vamos lá ver se a gente encontra uma máquina de lavar mais interessante do que as que tem aqui. Minha querida, hein? Separada é melhor. Tudo não se avaria. Chapeuzinho. Gente, eu acho que a maioria de vocês estão falando que é melhor separada, né? Melhor a máquina separada? Luiz Nobre! Melhor porque tudo não se... Minha querida, em separado é melhor porque tudo... Numa... Entendi mais ou menos. Aí o final aí ficou meio bagunçado. Luiz, eu não entendi. O avaria é chapeuzinho. Fábio Lopes, José Felipe, boa noite. Amo vocês, família maravilhosa. Aqui em Jundiaí, São Paulo. Está muito frio. Beijo, Darcy! Boa noite, Darcy! Está frio em Jundiaí, São Paulo? Que bom, Darcy, que aí está friozinho porque tem tanta gente reclamando de calor, principalmente lá em Valadares. Mas o pessoal que eu acompanho lá no Instagram, nosso Deus! Diz eles que lá está um só para cada um. A Magui está falando, Magui Antunes, que é melhor separada. É, gente, vou mexer aqui esse negócio de comprar a máquina junto. Não. Você já pensou? Porque assim, a gente tem um prazo, né? Se você quiser devolver a máquina é de 30 dias, mas vai que depois de 30 dias a máquina começa a não ficar lá grandes coisas e demorar a secar a roupa. Aí fica aquela coisa, você vai na máquina achando que a roupa está seca, está molhada ainda. Ai, que saco! Ai, meu Deus, estou online e sempre entro. Já passou o vídeo. Um beijo. Sou de Conselheiro Pinha, da Minas Gerais. Amo vocês, Vera Andrade. Beijo, Vera! Que bom que você está aqui com a gente ao vivo. Regiane Santos, boa noite. Tudo bem como você está aí nos Estados Unidos? Regiane, boa noite, minha linda. Estamos bem, graças a Deus. E você, como está? Olha, a Edna Dias está falando que em Uberlândia chegou a 40 graus. Gente, sério, eu nunca tinha visto tanta gente reclamar do calor, igual eu estou vendo esse ano. No Brasil, nunca. Todos os influenciadores que eu sigo, eles estão sempre reclamando e falando. Meu Deus do céu. Ai, ai. Imagina se deixa de lavar como você faz. Imagina se deixa de lavar como você faz. Boa noite, Fabinha. Aqui em São Paulo estava muito quente ontem, estava 37 e hoje está 15 graus. Nossa, meu Deus, que mudança, hein? Vilma! Nossa, loucura isso, né? Aqui também na Flórida não é muito diferente, não. Aqui tem dia que está um calorão de rachar, no outro dia já está fresquinho, sabe? A Jaqueline falou para comprar separado. Fábio é mais bonito. Beijos. Sou de Hortolândia. Um beijo já aqui. E é isso, gente. Vocês me ajudaram a pensar, refletir melhor. E acho que vamos preferir realmente comprar separadas. Uma que é mais barata, outra que... Essa de uma só, né? De dois em uma é novidade. Então vai que eu não dou sorte. Porque 3 mil dólares é muito dinheiro, né, gente? Para a gente comprar alguma coisa e depois não ficar satisfeito. Deus me livre, ai. Não. Quando a gente gasta... Quando a gente paga caro por uma coisa que a gente fica satisfeita, beleza. Agora quando você paga caro, depois você se arrepende. E aí não tem mais jeito você devolver, trocar. Ixi, é ruim demais. É muito ruim, gente. Não é? É igual o serviço. Quando você contrata alguma empresa para fazer um serviço. Se ficou satisfeita, você pagou caro, beleza. Mas se ficou ruim, você pagou caro. Que arrependimento. Olha, a Elza está falando. Fabinha, digo por experiência própria. Compra separada. Porque essa que tem as duas funções, não vale a pena. Comprei e detestei. Me livrei dela e comprei separadas. Separadas, Elza. Obrigada. Obrigada, Elza. Então é isso, gente. Vamos comprar separadas mesmo. Essa aqui junta não seca muito bem. Eu não vi ninguém falando bem dessa máquina aqui, gente, na live. Então... Vou correr dela. Vou correr dessas... Dessas que são dois em um. Viu que é rapidinho? Já chegamos aqui na outra loja. Deixa eu virar para vocês verem. Ó. Essa é a loja favorita do Ozeias, ó. Home Depot. Essa é a loja favorita dele, gente. Essa loja é muito grande. Meu Deus do céu. Bora lá, né? Olhar as máquinas. Ó. Muita decoração de Halloween ali. Nossa, fazer compra nesse carrinho aí é bom, hein? Olha as decorações de Halloween. Olha que horror, gente. As pessoas compram para poder decorar o quintal como se fosse cemitério. 40 dólares. Olha o tamanho daqueles bichos lá. A vassoura de bruxa, 7 dólares. Ai, meu Deus. Olha que coisa horrorosa. Sangue de Jesus está arrependido. Olha o tapete que canta. Toca a musiquinha. 20 dólares, ó. É feio demais. Olha aqui. 100 dólares, galera. Meu Deus do céu. Credo. Que horror. É porção mágica que ela faz a receita, ó. Credo. Olha aquele boneco do filme, não é? Esse palhaço. Gente, como é que... Olha, você coloca um negócio desse aqui no seu quintal. E aquele ali, então? Pior ainda, ó. Imagina. Que medo que dá de andar no quintal à noite? Vamos lá, então, na máquina, gente. Vamos ao que interessa. Bom, galera. Vou finalizar a live. Vou lá olhar as máquinas, mas... Gente, eu tenho medo desses enfeites. Eu também, Magne. Josiane Cândido. Você ama Halloween, Josi? A Edivan... Ed... Edivanilda Reis. Acho horrível isso. Nunca colocaria na minha casa. Eles vão colocar as decorações de Natal aqui. Tá 50 dólares. Eu acho que essa daqui é pra cadeira, não é? É pra espreguiçadeira, olha. Acho que é pra espreguiçadeira, né? Será? Porque a nossa é comprida. Essa aqui tá curtinha. Olha, gente. Depois eles vão encher aqui de decoração de Natal. É aqui que eles colocam todos os anos. As árvores, as luzes. O Zé, você quer ver se tem alguma coisa ali na promoção? Porque final de estação sempre tem muita coisa em promoção, né? Acabou o verão, eles vão colocando as coisas, abaixando o preço. Olha só. Jogo de sofá por 500 dólares. Olha que tá uma gracinha, hein? Quatro peças. Olha que legal, gente. Quatro peças e vem a mesa ainda, ó. Uma, duas, três, quatro peças. 500 dólares. Nossa, gostei desse jogo, viu? Aqui também, ó. Tem mais coisa em promoção. Tem mesa. Mesa a gente já tem. Olha esse joguinho aqui, pra você ver. Que bonitinho. Olha que lindo. 500 dólares. Quatro peças. Nossa, ele tá muito lindo. Ok, mas viemos aqui pela máquina, né? Então, vamos ao nosso objetivo. Olha essa churrasqueira aqui, ó. 64. Ah, ele quer com chapa. Esse aqui não tem. Eu vou indo lá pra máquina, tá? Oi? Ele me chamou? O que ele falou? Ah, me chamou? Vamos lá, então. Gente, vou finalizando. Cadê vocês? Joanes Joaquim. É um enfeite que daria pra comprar uma vez só e ter por vários anos aqui no Brasil. É, esses enfeites, pra quem gosta de decorar a casa assim, você compra e você tem pra vida inteira, né? É igual eu com as minhas decorações de Natal. Tem decorações que eu já tenho, ó, há muitos anos. Se é 500 dólares em real, fica 2.500 reais. Isso mesmo, Silvana. Nessa faixa, né? O dólar tá quase 5 reais. Ou está 5 reais. Eu nem sei quanto que tá o dólar hoje. Ou, às vezes, vai pegar um adubo pra gente colocar nos pés de coco. Obrigada, Vilma Teixeira. O que eu preciso é 10, 20, 20. Esse é 8, 10, 10. 10, 20, 20. 6, 4, 6. Gente, eu vou finalizar, porque vou ajudar o OZES a pegar o que ele precisa aqui. Mas eu vou gravar vídeo pra vocês mostrando qual é a máquina que nós vamos comprar. Aí eu não sei se a gente vai comprar nessa loja ou na próxima. Mas aí, depois eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, galera. Não tem máquina, lavo na mão. Mas no meu trabalho, tem. Ela lava e seca, mas estraga. Obrigada, Nalva, por me falar, tá? Acabei de chegar. Que Deus te abençoe muito e toda a família. Amém, Angélica. Um beijo, Angélica. Nalva, não se vá. Boa noite, Mag. Não achou? Achou? Eu não sei o que você precisa, então não posso te ajudar. Não, não vê o número de galho lá, oi. Ai, gente, já tô com sono, já, vocês acreditam? Uma hora dez já tá me dando sono. Eu tô ansiosa pra ver minha máquina, o Zé Espan. Que hora será que eles fecham aqui? Ainda bem. Parte de jardinagem aqui. Plantas, muitas flores lindas. Ó as árvores de Natal lá, ó. As mercadorias deles estão estocadas aqui de Natal, olha. Essa loja é grande demais, né? Ó o Zé Espan rolando. Tô ansiosa pra ver se aqui vai ter máquinas diferentes dos modelos que tem lá na outra. Amores, então é isso. Qualquer coisa mais tarde eu volto, tá? Mas como a gente vai ficar enrolando por aqui mesmo, talvez a gente demore um pouquinho pra ir lá nas máquinas. Aí eu vou finalizar e vou gravar vídeo pra vocês. Depois eu mostro qual é a máquina que nós escolhemos. Mas eu já tô na minha cabeça, não vou comprar aquela máquina que é dois em um, não. Não vou correr esse risco por três mil dólares, nem pensar. Ximaria, muito caro. Se fosse mais barato, talvez eu compraria. Compraria pra poder testar, né? Porque vai que essa fosse boa, né? A gente já tá economizando espaço e tempo de ficar tirando de uma máquina pra pôr na outra. Mas eu não vou me arriscar. Deixo daqui uns anos. Se eu ver alguma amiga que compre, daí eu vou perguntar direitinho. Ter mais informações. Porque no momento aqui, isso ainda é novidade, né? Muita gente que tem. Então não tem como eu ter certeza. Então é melhor eu não arriscar o nosso dissuado dinheirinho, né, gente? Mas é isso, amores. Boa noite. Qualquer coisa eu volto mais tarde, mas não vou prometer. Mas tô gravando e mostro pra vocês. Pera aí, vem aqui. Depois eu mostro pra vocês. Onde que veio aqui, gente? Gente, não tô vendo quem é que me mandou a estrelinha, tá? Eu nunca tô conseguindo ver. Mas, muito obrigada quem mandou. Oi? Não achou, não? Não. Mas... Vamos, Lipe. Um beijo, meus amores. Dormam com Deus. Bom descanso pra você. Eu tô... Oi? Tá com fome? Eu tô com fome. Tô com fome. Nossa senhora. Já bateu uma fome danada aqui, meu filho. Vamos olhar essa máquina logo. Resolver o que a gente precisa. O que realmente a gente veio fazer aqui. E depois a gente procurar alguma coisinha pra gente comer. Que eu tô com muita fome. Beijo, gente. Obrigada pelas sugestões de vocês, tá? Muito obrigada aí a todo mundo, gente. Um beijo.